A bandeira do sol estrala o vento e ressoa minha voz de cantador Num protesto do sonho contra a dor, a pobreza do povo e o sofrimento Na viola eu vou batendo a morte e assumindo a coroa de guerreiro Ao cantar meu país sou lanceiro, olho sangue ferido do meu povo E sonho ao meio dia um canto novo, levantando este marco brasileiro A bandeira do sonho contra a dor, a pobreza do povo e o sofrimento